E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, a lenda dos campeões. É o seguinte, você curte Minecraft, tá curtindo essa sériezinha aqui, mano? Não esquece o likezinho, beleza? Lembrando, o link de todos os participantes estão na descrição, tá legal? E rapaz, hoje nós vamos finalmente enfrentar o primeiro ginásio, então salvamos o time! Beleza galera, é o seguinte caras, hoje a gente vai enfrentar o primeiro ginásio, tá certo? A gente viu aí no último vídeo, as regrinhas aqui do primeiro ginásio, tinha sido liberado dia 13, e tem as coordenadas aqui, menos 128, menos 128 e Z333, beleza caras? Então é o seguinte mano, dessa vez a gente tem um pokémonzinho voador pra nos ajudar nessa jornada, tá certo? Olha só o Staraptor aqui rapaz, bem, vamos lá, 128, manos, é vindo pra cá, um pouquinho, e 333 é vindo pra cá também, tá certo? Então eu vou indo lá galera, o voo é meio bugado mesmo, eu vou indo lá e já volto com vocês, assim que alcançar a cidade, tem uma cidadezinha aqui do lado, mas não é essa não, beleza, então só vamos galera. Beleza galera, já tô afistando aqui mano, uma das casas da cidade, beleza, já alcançamos, e manos, vamos lá hein, é hora da verdade. Cara, esse daqui podia ser o ginásio, eu já sei que não é, tá certo? O ginásio é ali na direitinha, e tá meio ruim a renderização, estranho né caras? Ah, e outra coisa, como todo mundo pediu no último vídeo, eu desliguei o shader, tá certo? Tô com um joguinho normal, puro, tá legal? Vamos lá, aqui é centro pokémon, né? Eu acho que eu nem tô precisando, mas caso eu tenha usado algum ataque, né? É bom regenerar já pra zerar os ataques. Beleza galera, tava só olhando aqui o microfone pra ver se ele tava mutado ou não, tá legal? Porque acontece né moço, acontece da gente mutar sem querer as coisas. Então vamos lá galera, vem, tem aqui o centro pokémon, o ginásio é ali, mas tem outras casinhas, deixa eu ver o que que tem aqui galera. Olha só, eu já ouvi, foi um Eevee que eu ouvi? Ou foi um Butterfree? Porque os dois fazem um barulhinho meio parecido, pra mim pelo menos. É, não ouvi nada na real, né? Então enfim galera, vamos lá time. E pessoal, se tiver com um pouquinho de eco, eu sinto muito, tá certo? Tem uma casinha aqui, não tem nada, tá certo? Isso aqui também não. Decoração legal, podia ter umas dessas lá em casa. Mas enfim, não tem moço, não tem nem espaço pra colocar. Vamos lá galera, deixa eu ver esse prédiozão aqui. Vamos fazer um tour pela cidade antes, né? Cidadezinha pequena, só tem essas duas casas. Então vamos lá, rapaz. Nossa, já tô com fome mano. Caramba, tudo nesse mapa é rápido, até ficar com fome velho. Esse mapa não, nesse server. Caramba, vamos lá. Corre rapaz, isso. Ó, uma casinha aqui da hora, tem um baúzinho aqui que não tem nada, né? Podia ter umas coisinhas, né? Esse patinha e os outros participantes já pegaram. Porque eu já vi que teve uma galera que já lutou como o Monta, o Nofaxo, o 3K. Eu acho que até agora, pelo menos até agora que eu tô gravando, foram só eles que batalharam, beleza? Mas eu vou ver ainda. Beleza galera, eu tive que cortar aqui rapidão. Porque tocou a campainha aqui em casa e eu tô sozinho aqui, então eu tive que atender, beleza? Mas enfim, vamos lá. Primeiro ginásio, Violet City, líder, Falkner. Vou e até a vitória. Se bem-vindo e aperte para entrar, tá certo galera. Bem, tem uns desafiadores aqui antes, pra gente batalhar, né time? Então eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou aproveitar e vou treinar um pouquinho o Grovile. Vou jogar no cara, o Grovile, aí eu vou trocar pro Golem que tem mais vida, beleza? Vamos lá, ele começou com o Feral. Com o Feral? Tudo bem, então vou trocar aqui pro Golem. Vamos lá, Golem. Nossa, o Golem caiu lá embaixo. Não! Mandar o Rock Blast já nele. Nossa, pra ficar esperto. Olha só, hein? E o Rollout só pra finalizar. Vamos nessa. Uh! Bela! Passei de nível com o Septyle? Com o Grovile? Não. Ah, passei. Na verdade ele foi pro nível 25. E o Golem foi pro nível 29. Tá certo. Bem, e o Rollout, com o Zay Rollout ele continuou atacando. Eu achei que ele ia parar automático quando matasse o outro. Tudo bem. Matamos, ganhei diamante, velho. Já tá ali na minha mão, tá ligado? Vixe! Ganhou diamantezinho. Tá valendo, moço. Olha só. O Grovile já tá nível 25. Tem outro treinador aqui. E cara, isso aqui é igualzinho mesmo ao ginásio do SoulSilver, velho. Parecido, pelo menos, né? Vamos lá. Ele jogou Staraptor? Cara, vou trocar aqui. O Golem não vai aguentar muito mais. Só que... Nossa, mas ele tem Close Combat. Eu vou jogar o Golem. Só pra morrer, só. Vamos lá. É, eu já sabia que... Ah! Real Wind. Que filho da mãe. Vou usar o Close Combat nele, rapaz. Toma essa aí pra ficar esperto. Vamos lá que eu tô mais forte. Como é que ele é nível 33 e tem Staraptor? Eu, hein? Bicho bugado? Golem passou pro nível 30. Peliper. Peliper eu já vou mandar aqui o Ampharos, né, rapaz? Mandar um ataquezinho elétrico. Uma eletroball mesmo. Só pra brincar. Que é X4, rapaz. Vamos lá. Ih, rapaz. Ah! Eu tinha levado num golpe ali e fiquei preocupado. Tinha sobrado 6 de vida. Achei que eu não tinha conseguido atacar. Mas tudo bem. Vamos lá. Passamos aqui de nível de novo. E, mano, vou lá regenerar... Ah, eu caí. Nossa, ainda bem que eu não morri. Eu voltei retão. Vou lá regenerar minha vida, tá certo? Porque os meus principais aqui que vão ser o Ampharos e o Golem, cara, estão quase sem vida. Beleza? Então acho melhor ir lá regenerar rapidão a vida dos meus pokémons e voltar aqui. É lógico, né, rapaz? Vamos nessa, time. Olha só. Ih, cara, o Septyle tá em 25. Tá certo. Se eu não me engano, ele evolui no 36, não é? 36, 35, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza. Me digam aí nos comentários, tá legal? Então só vamos, galera. Vamos lá enfrentar o próximo líder de ginásio agora, né? Enfrentar o Falknick finalmente. Eu podia ter passado direto, né? Isso aqui não é que nem o jogo do Pokémon. Ele não me obriga a lutar com os outros. Mas é bom que dá uma experiênciazinha, né, rapaz? Faz bem. Vamos lá, galera. Vamos enfrentar aqui o líder de ginásio Falknick. Eu já vou mandando o Ampharos. Não, na verdade eu vou mandando o Golem. Vamos lá. Me mandou um Pidgey. Beleza, vou mandar um... Smackdown? Rockthrow. Vou mandar um Rockthrow só pra brincar um pouquinho. Vai. Vixe, já era. Mandou um Pidgey outro, tá certo? Vou mandar mais um Rockthrow. Vamos lá. Vai ser um golpe só, mano. Eu tô preocupado disso aqui ser difícil, porque... Vou mandar um Rockblast. Já era. Tem o Staraptor. Tem que tomar cuidado que o Staraptor tem o... Will Wind, né? Que me obriga a trocar de Pokémon. Vamos usar o Rockblast nele. Nossa, não chegou nem perto de matar. Ah não, tá indo sim. Eita, vai matar direto? Não, ah... Nossa, ele usou o Will Wind que eu falei. Me obrigou a trocar aqui. Vou usar o Bite. Só pra ver, né? Só pra testar, moço. Ah, caraca, ele usou de novo, mano. Agora já era pra ele. É um abraço. Veio o meu Ampharos, mano. Beleza. Ok, você me venceu. Tome aqui sua Insignia. Tá legal. Eu ganhei 3.500 Poké Dollars ali. Passei de nível com o Skrup. Ganhei Self Destruction. Self Destruct. Tá certo, cara. Eu não pretendo usar o Golem, mas então vamos colocar ele no lugar de... Algum golpezinho daqui. Ah... É, o mais fraco aqui é o Rockblast, né? Vou colocar no lugar do Rockblast. Ganhei aqui... Zephyr Badge, tá certo? A Insignia de Zephyr. O Rock Smash. Ganhei... Alive Switch, mano. Eu não me lembro desse golpe, cara. Beleza. Tem o Choice Scarf. E eu ganhei aqui o Roost. Que é um voador. Tá legal. Então, galera. É isso aí. Vídeozinho curto mesmo. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Minecraft. A lenda dos campeões aqui do canal. Tá legal. E é o seguinte, time. Já vou preparando o meu time pro próximo ginásio, tá certo? Que a semana que vem, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, agora vai liberar um ginásio a cada semana. Então, rapaz, já vamos preparando aqui o nosso time, né? Eu vou recuperando aqui meus pokémons. E olha só. Já vou mostrar aqui pra vocês os pokémons que eu tenho pro próximo. O próximo ginásio, se eu não me engano, vai ser inseto, tá certo? Vai ser do tipo inseto. Então, rapaz, olha só. Eu tô aqui com a Pônita. Eu tenho o Litwick, que vocês disseram que é uma natureza boa. Eu só quero que vocês me confirmem aí. Quiet, é uma natureza boa pra ele? Eu acho que é. Porque como ele é um pokémon fantasma e fogo, quase todos os ataques dele, se não todos, serão Special Attack. E essa natureza aqui, ela beneficia o Special Attack, né? Então eu acho que ele é bom até. Beleza? Ele é anormal, mano. Da hora. E temos aqui também o Grow Light, que eu capturei, galera. Ó, deixa eu colocar no lugar do Golem. Tá certo, Golem aqui. Colocar. Pá. Show de bola. E vamos trazer o Septyle aqui pra frente. Temos aqui o nosso Grow Light, que é Sassy. Que ganha mais Special Defense, mas perde velocidade. Esse daqui, sinceramente, eu tô em dúvida se é uma natureza boa pra ele ou não. Me digam vocês, tá certo? Se vocês acharem que essa aqui não é boa, eu posso fazer um vídeo procurando o Grow Light perfeito. Como eu fiz com a Rip e como eu fiz com o Geodude. Tá legal? Então, galera, é o seguinte. Esse aqui vai ser a base do nosso time pro segundo ginásio. Vai ser o Litwick, a Ponyta e o Grow Light. Eu pretendo evoluir todos pelo menos uma vez, né? Porque o Litwick, eu digo uma vez porque o Litwick tem três evoluções, né? Duas evoluções, no caso. É... O Litwick tem o... Caraca, eu esqueci o nome do Meio. Eu sei que ele evolui pra Chandelier no final. E, cara, o Meio... Lumpent. O Meio é o Lumpent. Tá certo? O Pokémon do Meio. E aí a Ponyta vai pra Rapidash. E o Grow Light, logicamente, com a Pedra do Fogo, vai para o... Mano, qual é? Eu esqueci o nome da evolução do Grow Light. Não é possível. Não é possível que eu tenha esquecido isso, moço. Mas, enfim. Eu vou lembrar pro próximo vídeo, tá legal? Cara, isso que importa, como eu disse, nós temos três Pokémons aqui pra enfrentar já o próximo ginásio. Tá legal? Então, rapaz, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Minecraft. A Lenda dos Campeões aqui no canal, tá certo? Se curtiram, não esqueçam do like. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!